E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um gameplay da nossa saga Encode Vem episódio 7 E vamos começar o episódio aqui, não quero perder muito tempo porque esse jogo demora muito E vamos fazer mais um mapa das profundezas que é a Toca da Escuridão Que também é a sidequest do nosso amiguinho que tá lá na encruzilhada, é o nome do mapa, é alguma coisinha O primeiro mapa que a gente foi quando a gente saiu da base E... Oh-oh Não tô... Ah, talvez é porque eu tô com 0% do mapa, é? É... Não É... Era pra aparecer um item de quest aqui, meu irmão Puta vida, bicho Ah, peguei maestria e app Ah, esse... Esse aqui eu vou... Eu vou ativar essa maestria até porque os nossos slots de maestria não estão no talo Esse aqui, ó, é vantagem do gelo, acho que deve ser quando a minha barra de foco se enche Ahm... O dano elemental da minha arma vai pra gelo Eu vou usar, vai Esse tem esse atordamento, vou tirar isso aqui Esse aqui é o quê? Aumenta o dano causado de ataques de drenagem... Não Ah... Foda-se, eu vou usar esse aqui Mas é só no momento que a minha barra de foco se enche, então... Whatever Tá, pera, mano... Puta vida, né? Já começa na bosta, eu queria entrar no mapa e já fazer a quest, né? Já vou perder um tempinho aí pra ir falar com o cara, entrar em loading, voltar pra base e ir pras profundezas E os caralho, né? Ahm... Eu ia fazer também... Ah, aqui, ó, o viado tá aqui, tá... Pô, puta vida, bicho Não peguei a quest contigo não, irmão Não sei o quanto fragmento da civilização, chega, uma teresa, vale, mano... Certo Certo Não sei por que eu falei com ele de novo Agora você deve estar se percatando Com a ver, por que que tu tá enrolando, fazendo as profundezas? Tu podia fazer outra hora Primeiro porque eu vou ganhar umas brumas ali Vou pegar um levelzinho Porque... O mapa que a gente vai... Eu já falei, o level design é uma desgraça A gente tá muito fraco pra aquele mapa Ah, mas como é ser fraco? Tu pôs todas as extras, não perdeu brumas Exatamente, mas mesmo assim os mobs lá são fortes pra caceta Eu tô level 34, 30, não sei, eu tô por aí nessa porra aí E eu... E no meu primeiro save, eu cheguei nesse mapa que a gente vai, acho que nos 50 ou 60 Porque eu fiquei fazendo co-op, né? E por que que eu não faço co-op nessa série? Porque simplesmente eu só vou... Às vezes o cara que ajuda pra passar a área Que o cara quer que eu pegue ele pela mão e leve pro boss O que eu acho isso uma sacanagem do caralho Porque a galera que quer farmar medalhas da honra e os carai Acho que aqui vai... É Não, quando é invasão eu sempre vou dar uns buffzinhos Eita, já começa assim com a galera meio irritada O volume do jogo tá meio alto, mano Eu acho que eu mantei demais Foda-se Ah, então... E eu tô nessa aí de farmar a marca da honra Com o menino Turíbio, mas tá... Tá uma merda pra eu conectar no ordino do Turíbio, mano Não sei se é a internet dele ou é o jogo que tá zoando Tá cagado isso, mano E em... Em vez disso, em vez de farmar com o meu amigo Turíbio Que é a maneira mais fácil nas profundezas lá Eu tô matando mob, velho Tipo, mob, sei lá, de ter 5% chance de dropar a marca da honra que eu quero Aí é foda, né, amigo Mas tamo na correria aí de 100% do jogo, mano Falta 3 conquistas pra eu fazer 100% Ah, mas as conquistas é difícil de fazer, né, Steam? Não é, cara Pô, é super fácil Nossa senhora aí É muito easy E por que que eu tô matando mob e os caralho? Porque eu tô procurando a chave, né As profundezas... Ih, pula aqui no caralho Eu preciso das chaves pra abrir a porta, né Eu já cheguei a fazer o mapa das profundezas nessa série, né Eu espero que sim Bom que talvez eu vá pegar uns ferros da rainha e daí eu vou melhorar esse meu manto aqui, mano Porque não é o manto que eu quero... Ai, chaves Não é o manto que eu vou terminar a série Mas eu vou seguir com ele aí por um bom tempo Até eu conseguir um código de sangue aqui Vai me dar mais... Mais escala em destreza Tem caminho aqui? Não, tem não Se tiver, caguei Então até lá a gente vai usar esse manto aqui Ele é bom, porque... Ele é o que aumenta o nosso... Ele é o que dá mais poison, né Mas... Já expliquei pra vocês que poison nesse jogo não é tão importante assim Eu vou até buffar Porque quando a gente enfrenta esses mini-boss aqui O jogo reseta Nossa cura... Eita caralho, irmão Que isso? Ó, dos poderes, hein Falou, trouxa Pô, essa música é linda, mano Essa música de boss é incrívelmente linda Caralho, eu já ia usar o negócio de voltar pro Visco O Romeo Ward da vida Só que... O Romeo Ward que eu tenho ali Ele vai consumir todas as brumas que eu tenho Então não é bom Puta vida, eu acho que eu devia ir pro mapa que a gente tem que fazer, mano Caras... Como é que será que eu faço, velho? O pior é que eu gravo um monte de vídeo num dia Então não tem como eu pegar o feedback de vocês Mas eu acho que eu vou deixar pra fazer os mapas da profundezas Tudo num vídeo só, velho E eu acho que é melhor, sei lá Ver os vestígios de alguém como um extra no episódio Não sei, mano Já percebi que a série de quando vem vai ser longa pra caralho E ninguém vai assistir por ser Tipo episódios de 40 minutos a uma hora Vai foda Eu quero voltar a fazer vídeos... Eu quero voltar a fazer vídeos das séries de jogos Que é mais meu estilo Tipo Half-Life Acho que aqui a gente pega uma arminha, não Uma labarda, alguma coisa assim Ah, baioneta Uma que eu vou pegar numa teresa do velho mundo Caso eu queira fazer amizade com o Yakumo E eu vou precisar fazer Eu já... Eu já tenho uns itens lá pra trocar com o irmão Pelo menos aqui a gente vai pegando itens importantes pra nossa saga Indutor de regeneração é super importante Ele é uma cura a mais Adaga não tanto Oh carai Esse inimigo ele me lembra tanto o Pyro do Team Fortress A máscara é igual né E ele é meio vermelhinho Porra Pyro era o meu personagem favorito do Team Fortress Pyro e o Demon Man Acho que era Demon Man o nome, eu não lembro E eu também na época que eu jogava Team Fortress Eu era um daqueles caras chatos jogando The Scout Tá ligado? Os caras que eu falava quieto e saia na vulneragem Pô, bons tempos mano Team Fortress foi o jogo que me fez criar uma conta na Steam Basicamente Eu lembro que eu assistia bastante vídeo de CS 1.6 e campeonatos E o CS profissional dos caras lá sempre tinha uma propaganda do Team Fortress Eu lembro Na verdade era do Team Fortress Ou era do famoso Orange Box da Valve Que era um pack com os jogos da Valve e tal Nossa, são bons tempos E daí eu sempre via lá a cara do Heavy Aí eu fui pesquisar na curiosidade com esse Team Fortress Foi incrível mano Não rodava muito bem no meu notebook da Positivo na época Mas era muito legal Eu queria gravar vídeos do Team Fortress na época que eu queria meu canal Acabei não criando Pô, o Oliver de novo? Mas eu já tinha enfrentado o Oliver aqui? Bom, se bem que eu fiz esses mapas ontem também Na minha personagem principal Nossa, aí eu não devia ter usado isso Ah, sabia Vamos na carro Toma, atroxa Cara, essa parte da música De Boss Fight É muito Kimetsu no Yaiba Esse vocal Certo Quase 10 minutos pra ter vídeo Eu aqui brincando Aí, ok Beleza, fizemos 100% aqui Não ganhamos tantas brumas assim Mas ganhamos itens pra despertar e fortificar as armas Quando for necessário Ganhei um level Beleza, então Vocês lembram qual que era o meu objetivo? Vocês não lembram? Ok A gente no parque A minha deu informação da gente interagir com a estátua da deusa Que vai abrir uma passagem secreta pra um caminho novo Carmenzinho duradouro Tá aí Acho eu que a espada leve mais forte Do jogo todo Eu acho Temos dois NPCs pra ajudar aqui também Um é um cara que tá num buracotes lá Que eu desci O outro Acho que é o Matthew Que é o cara que eu ajudei a matar o bicho lá Acho que foi o primeiro cara que a gente ajudou Eu achei que ia ter um vestígio aqui, mano Tá faltando vestígio Antes de começar a gravar eu vi qual aí Eu acho que era o vestígio do Do caçador Acho que Sei lá de quem era a porra do vestígio Tá faltando a Fucking vestígio, mano Pra gente ver toda a história Deve tá aqui Ou não Então achamos uma Achamos mais uma fonte Vamos ver até onde ela vai Mano do céu Mano, a barriguinha do meu charme Me deixa Me deixa excitado, cara Eu tenho um tesão por isso, velho Eu porra Eu adoro menininhas com a BRC, mano É, agora a Mia vai pra cena Esquietinho, né? Terno, eu acho que Toda a a minha Eu acho que 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 Que eu acho que Eu acredito Eu acho que Eu tava pensando nessa série Qual vai ser o primeiro final que eu vou fazer Talvez eu vá fazer o final neutro Porque pra mim, na minha opinião Ele é o segundo melhor final, tá ligado Pra mim o pior final de todos É o final bom do jogo, olha que curioso E pra mim o meu favorito é o final Ruim, entre aspas Ele é muito foda Agora vai travar pra caralho Um fucking cenário gigantesco Tá carregando Bem na minha frente E vocês vão ver que foda o cenário Uma coisa que eu aprendi a Relevar nesse jogo É o meu companheiro Ficar falando a cada 10 minutos 10 segundos Quem dera se fosse a cada 10 minutos Coisa chata, mano Os caras não calam a boca, mano Olha aí, mano Toda hora o cara tá falando um negócio Eu acho que o NPC que pra mim é o menos chato É a Mia, velho A Mia, sei lá Eu gosto da voz dela É isso aí E pegamos O mapa da enchente da impureza E o cartucho de plasma Esse bagulho secreto aqui Só quem buscou 100% Só quem tava com o olho aberto E agora preparei pra ver um mapa muito massa Só que com o character design Não, com o level design Desgraçado, mano Chegamos A Anor Opa, digo A Catedral do Sangue Alguma coisa assim Sangue sagrado Parece que estamos em Anor Londo, né Olha que incrível Lembra no início da série Que eu tava falando que Tem que se acostumar com o cabelo Clipando aqui no meu manto E no meu ombro Clipando é quando entra dentro Tipo aquele comando dos games da Valve lá O No Clip É mais ou menos isso Enfim E esses mobs aqui é tenso Então Lembra que eu falei isso aí Eu não sei se eu cheguei a comentar Sobre o jogo novo Do Sword Art Online Ah, o Sword Art Online é ruim Bah, bah, bah É memes Tá Tá Senta lá, Cláudia Nossa, que meme bosta Que eu sumarei Mas enfim O novo jogo do Sword Art Online Tá lindíssimo E a mesma engine The Code vem Não é o mesmo estúdio, obviamente Mas é da turminha da Bandai ali, né Vai, eles podem Eles podem, tipo Repartir uma galerinha lá Talvez uma galera Que trabalha em Code Vem Trabalhou no Sword Art Online Ou isso aí Olha, começou a batucada aí, meu irmão Uh Olha, o cara O cara me ignorou, mano Basicamente A exploração desse mapa Você vai encontrar Nesses caminhos E como vocês viram Aquela porta fechada, né Então É, basicamente Olhe pra baixo Quando vocês verem Esses corrimão quebrados Que vai ter Só olhe pra baixo Que talvez você Vai encontrar o caminho Esse caminho aqui Muita gente tem problema Pra Pra se achar nele, mano Porque ele é desgracento, mano Mas Eu tinha o caminho De Necórtico Com uma palma na minha mão Agora só porque eu falei isso Eu vou esquecer Alguma coisinha importante Mas É coisa da vida Vou guardar Oh, mano Olha o HP Que essa guarda tem, mano Ai, fodeu A guarda tá tunada Isso, Urui É nóis, amiguinho E sempre quando tem essa árvore Temos um upgrade Para a nossa cura Esse aqui Ele vai deixar mais dois Tá com essa porra aqui Tá mais dois Será que Eu tô pegando todos Certinho, mano Eu achava que Quando eu vinha Pra esse lado aqui Ele ia tá Mais três Não sei Ali é o caminho certo Que eu tava seguindo Mas eu acho que deve ter Itens a pegar aqui Como eu já falei Eu quero pegar todos os itens Pra mostrar pra vocês Fazer 100% desse mapa O 100% desse mapa É Uma merda Vocês já viram O primeiro risco Que a gente pegou A gente tem só 6% Do mapa Então, né Não tem um lá atrás, não Eu achava que esse mob Não tava sozinho Eu fiquei com medo De atacar Meu Deus, esse mob É uma merda Tá bom que Cada um é quase 2k de bruma, né Então A gente vai matando E Consequentemente Vamos evoluindo O personagem Tá aí um dos bait Mais filho da puta Que o japonês Pensou Olha que divertido Uma escadaria Um item Mas olha só Um buraco Mas é Não é Gostoso Como os japoneses Pensam Então, olha Aqui não tem caminho Mas Vocês estão vendo lá Que tem um vestígio Eu não vou pegar Aquele vestígio Na frente Não, mano Porque lá É invasão E a invasão Nesse mundo aqui No level que eu tô Com o nível De equipamento Que eu tenho Vai significar Morte Então Nada de ir ali Por enquanto Beleza Então Eu tava falando Sobre os sinais Eu tô pensando Em fazer O final Mediano Eu acho que eu já falei Isso Talvez Então Basicamente O Yakumo gosta De queijo azedo Basicamente Pra fazer O final Mediano Eu só tenho que Salvar Dois Dois Puta que pariu Esqueci os cara Sucessores E E só isso Eu acho que é Só isso Eu vou dar uma pesquisada Depois Talvez restaurar As memórias Do NPC também Mas o que que são Sucessores Com o tempo Vocês vão descobrir Não tem porque Ter essa pressa Por informações Caralho O mob entrou no chão Mano Essa minha skill Do Y Ela é Ela é uma das melhores Eu Talvez a melhor De arma pesada Porque ela é Simplesmente Rápida Ela é rápida E Funciona muito bem Aqui é um Atalho Eu vou abrir ele Só por Abrir E vai usar o copo Esqueci bem No tempo certo Não tomou Stag Minha vida Uma merda Ih a minha arma Ficou de gelo Bota aqui Deixa eu bater Toma Cara Eu adoro esse barulhinho Com a arma Com a arma encantada Com o gelo Vai fazer o barulho Muito maneiro Beleza Essa porta aqui Tá bem no início Eu acho Talvez Eu não sei Ah Machucavera Deve ter itens Seguindo ali Talvez Mas ele ia voltar Então eu não quero Me perder muito Esse caminho aqui Eu tô ligado Que eu vou Vou pegar um Visco podio Visco podio Tá lá naquele Mob desgracendo Importante Não é eu pegar Todos os itens Até Mas É importante Eu liberar O 100% do mapa Só pra mostrar Pra vocês Como é que pega O 100% Talvez alguém Esteja jogando junto Talvez não Não sei Meu Deus O mob sumiu Aí Errei o time Ok E eu apanhei Demais Caralho Já vai dar 20 minutos De vídeo E estamos aqui Na desgraça Eu acho que Nesse vídeo Eu não vou enfrentar Boss Nessa área aqui Tem dois Boss E Ambos os Boss São muito legais Eu gosto Particularmente Do segundo O segundo Boss é incrível Ele tem uma trilha sonora Da hora Não é a minha trilha sonora Favorita Do jogo todo Mas ele é muito maneiro Até dá um feeling De Bloodborne Tá ligado Tal como isso certo Acho que é seguindo Essa É seguindo ali E pra cá A gente tem O Parece que eu fiz De propósito Não é Sabe quando tu Vê um negócio ali Por exemplo Eu vou explicar pra vocês O que aconteceu Na minha cabeça Eu vi um buraco Mentalmente eu parei Mas fisicamente não Vocês conseguem entender isso? Vocês entendem O que eu tô falando? Pois é né Porra Acho que eu Eu é subindo ali Eu gostei da minha reação Eu fiz um barulho Muito estranho Ai ai Ainda bem que eu abri Um batalho ali Acho que é aqui O batalho Ai 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 Chega a me dar câncer Isso Puta vida Esqueci que tem mob aqui Merda Ô mulher Podia virar pro lugar certo Eu ia gostar bastante Nós estamos formando Os ossos da rainha aqui Eu falei da bait No outro lado E eu dei a volta E me foda Ah velho Eu já caí naquele buraco Das duas formas Pelo incrível que pareça É aquilo que eu falo Quando vocês estão vendo Um cara O seu Youtuber Favorito Jogando games E daí ele tá jogando mal Vocês tem que levar em consideração Que o cara Ele tem que Comentar por cima Da jogatina Tá ligado Se o cara Tivesse jogando quieto Precisa da atenção 100% Obviamente Ele ia jogar melhor Mas quem grava vídeo Não pode ficar quieto No vídeo É regra Na verdade Tem momentos que até Eu fico quieto Porque realmente Eu tenho o que falar Mas não é porque Eu quero ficar concentrado Sei bem Que Eita Tem um mob ali Atrás Tem que ficar esperto Pra não Pra não Lurar o menino Ali Ô desgraça Uhul Tipo Vocês tão vendo Até que eu não tô sofrendo Tanto pra matar esses mob Mas é porque eles Aqui o visco pode Mas é simples Olha 18% Olha só manozinho Por isso aqui Que a gente correu Até agora Ah Não sei o que eu tô falando Ah sim Eu tô matando os mob fácil Até mas é porque Eles tão escalando Com o meu level né Quando eu ficar mais forte Os mob vão ficar mais forte Aqui também E essa é uma área Que a gente consegue Bastante level até Beleza Pois é né Loucura né Herói Qual que é o caminho certo Aqui é um bom Isso Pra falar a verdade 22 minutos de vídeo Provavelmente eu já Eu já estaria No boss Ou resolvendo o puzzle Do primeiro boss Porque ele tem um puzzle Com alavanca Casfim do céu mano Cai meio torto ali Aí é foda Mais torto Que a minha piroquinha É Ô mulambo Cai fora Beleza Mais um visco ali Da paixão Um checkpoint gostoso É disso que tamo precisando Vou até descansar aqui E fazer um levelzinho E começar meu sovaco Ah Mano Cara Vocês tão vendo Essa camiseta Que eu tô usando Olha só O quanto ela puxa Assim sabe Mano Que camiseta boa Olha só Tipo Aqui ó É soltinho E olha E olha Que eu sou um marombeiro Olha só Aqui ó Porra Mas tipo Normalmente as minhas camisas Elas ficam apertadas No braço Não Eu não tô me achando Um marombeiro Aqui o camiseta É vim aqui Mas eu vou mostrar pra vocês As portas aqui Que temos E tem um bicho Bufando aqui Então temos duas portas A abrir Enfim falando Dessa camiseta Cara Vocês sabem o nome O tipo Nome Dessa camiseta Eu ganhei essa camiseta E Raramente eu ganho roupa Raramente eu ganho alguma coisa na vida E eu fiquei muito feliz Com essa camiseta E Ela é muito leve Ela é confortável Tá ligado O problema é que eu tenho que perder Mais a minha barriga Mano Porque Porque se eu Se eu Dar uma Como é que eu posso dizer Se eu dar uma relaxada Tipo Assim Sabe Aquela relaxada Que a gente fica Depois de ficar Tipo duas horas Jogando Seguido Pois é Se eu dar uma relaxada A pança Fica ali Zoado Mano Mas A gente fica assim Bem Bem com postura Assim Fica maneiro Mas Mano Qual que é o nome Dessa camisa Qual que é o tipo Dessa Dessa roupa Aqui Meu irmão Eu curti pra caralho Velho Muito style Tipo Não é style Ela é confortável E eu gosto que ela é bem Minimalista Mano Vocês Normalmente Nos vídeos Vocês me veem com Camiseta de banda Ou De anime Ou de jogo Se bem que eu não tenho Numa de jogo Eu caí Minha personagem Ficou atacando sozinho Tinha uma época Na escola Que Sim Eu era aquele Rosqueiro Da vida É rock Ficava falando rock A cada 10 segundos Que nem um NPC Aqui Mas Também Eu tinha umas camisetas Que era tipo Toda Tipo Eu só usava preta Mas eu tinha umas camisetas Que elas eram só pretas Eu gostava bastante delas Porque não tinha nada Mano Sei lá Tipo Quando eu Quando eu fiz a transição De criança Pra Aquela fase Nojenta De pré-adolescento Eu parei de Eu Peguei ódio De camisetas Que tinham números Ou muita coisa Escrito Eu tenho umas camisetas Que tem essas Noia Hoje em dia Eu não ligo Pra minha roupa Foda-se Eu uso de qualquer jeito Sendo roupa É o que importa Mas eu Tinha muito nojo Eu preferia coisas Bem mais Minimalistas E hoje em dia Eu também prefiro Então eu gostei Muito dessa Peita aqui Meu irmão Muito Do style Cuidado Estamos indo bem Estamos indo bem A exploração Aqui camiseta Confortável Muito gostosa Beleza Abri a porta Aqui A gente desce aqui Vocês estão percebendo O quão estranho É o level design Aqui Desse Desse mapa Cara A gorda Desse cenário É uma É uma Das mais Desgracinhas Isis C Porra É o C O B A gente pega depois O A É aquele Que eu deixei De pegar Bom Vamos A gente pode Restaurar O vestígio Isis Então Ele vai ser o primeiro Eu só preciso Restaurar Dois Dois vestígios Principais Então Vai ser o da Isis Pra mostrar pra vocês As histórias Porque Interliga até Com Personagem Na verdade Todos Os Os Sucessores Tem interligação Com Amigos Nossos Ou conhecidos Do jogo Tá ligado Marreta Marreta Um martelo Nice Merda Caralho Caralho Eu tô só Na alegria De viver Aqui Eu gosto Muito Da máscara Desse Manto Mas A máscara Do manto Dos cachorros É o Mano É o Waps De style Mano Tem um Manto Também Que a gente Cria Umas Lâmina No chão Eu não Lembro Que tipo De manto É aquele Aqui lá É bem Da hora Também É o Meu Segundo Favorito O meu Favorito É o Dos cachorros E o Terceiro É esse Aqui Câmera Clássica Presentes É bom Que a gente Vai cantando Os presentinhos Aqui pra Galera Eu podia Parar o Vídeo Por aqui Será Que eu Paro Vamos Tá Vou parar Uns 30 Minutos Vai Vou jogar Mais um Poquitos Vou Upar Também Eu ganhei Só isso De Bruma Nossa Senhora Ah Pede Pro Pai Upar Deixa eu Uma coisa Aqui Habilidades De mexer No menu Enquanto Eu caminho Adquirir Em Dark Souls 1 Puta vida Pera Deixa eu Puta vida Eu vou Parar o episódio Por aqui Pessoal Eu esqueci Que bem ali Naquele caminho Vai aparecer Um item De uma Sidequest Do NPC Então No início Do episódio A seguir Eu vou Falar com esse NPC E vamos Pegar a quest Dele Beleza Então É isso Aí Espero que Vocês tenham gostado Deixa a avaliação De vocês Comente Qualquer coisa E nos vemos No próximo vídeo Um beijo Um abraço E eu fui Valeus